Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o professor David Vieira, de Geografia. Hoje teremos uma aula sobre os problemas ambientais no Brasil. Os problemas ambientais estão presentes em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Mas no Brasil, realmente, o caso é preocupante. Você sabia que saiu uma pesquisa no IBGE e, segundo essa pesquisa, 90% dos municípios, tanto urbano quanto rurais do Brasil, apresentam problemas ambientais. E isso representa uma ameaça às principais paisagens físico-naturais do nosso país. Vamos, então, conhecer quais são e como são essas principais paisagens físico-naturais aí na sua tela. A primeira é a Floresta Amazônica. Podemos observar aí que é uma floresta densa, com árvores de grande porte, dominada pelo clima equatorial, quente e úmido. Uma mata fechada e apresenta uma grande biodiversidade, que é uma riqueza do nosso país, uma riqueza natural. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerada uma floresta tropical úmida, muito parecida com a floresta amazônica. Entretanto, só altera alguns poucos detalhes, como a biodiversidade, ela é um pouco menor, a variedade de espécies. Ela é dominada pelo clima tropical úmido, um clima chuvoso, bastante chuvoso também, e quente. A Mata Atlântica é fechada, porém, as árvores são de grande porte, mas não tanto quanto a floresta amazônica. A Mata Atlântica, ela recobria o litoral brasileiro, porém, veremos mais à frente, que hoje ela está praticamente quase extinta. A nossa próxima paisagem físico-natural, o Cerrado. O Cerrado, que no mundo é conhecido como savana, você deve ter ouvido eu falar das savanas africanas, onde predominam os animais de grande porte, como leões, elefantes, girafas. Muitos filmes revelam esse tipo de paisagem. E aqui no Brasil, ele é conhecido como Cerrado, predomina lá na região centro-oeste. A diferença do Cerrado, como nós podemos observar, é que ele não possui uma formação vegetal densa. Ele é formado por árvores de médio porte, como essa que você pode observar aí na sua tela, com os galhos retorcidos e ressequidos, porque lá predomina o clima tropical seco. Qual a diferença do clima tropical seco para o clima tropical úmido? A diferença é que é o regime de chuvas. O clima tropical seco, ele apresenta uma estação do ano bastante seca. Ou seja, o inverno, ele chove muito pouco. E isso não favorece a proliferação de uma grande biodiversidade de vegetais. Mas isso não quer dizer que não haja biodiversidade. Existe sim, e o Cerrado é uma paisagem riquíssima. Com as gramíneas e esse, o que nós podemos chamar de mato cerrado, esse capim à meia altura. A caatinga, ela está localizada lá na região nordeste. Uma formação vegetal típica do clima semiárido. Um clima bastante seco. Vamos então acompanhar na tela as características da caatinga. Logo de cara, nós podemos observar um cacto, que é um tipo de formação vegetal típico dessa paisagem. O cacto, ele sobrevive em um clima extremamente seco, devido às suas características peculiares. Ele possui uma película impermeável, que promove a retenção da umidade dentro do vegetal, e uma raiz profunda, para captar a água que ele necessita lá no subsolo. A caatinga, apesar de parecer ser não tão importante, por ser uma formação vegetal característica por árvores de pequeno porte, com galhos retorcidos, folhas secas, cactos, talvez não possa apresentar, não possa parecer que apresente uma grande biodiversidade. Mas a caatinga é muito importante, e ela apresenta uma grande biodiversidade. E os problemas ambientais que estão afetando a caatinga podem ser muito perigosos. Os problemas ambientais, eles se agravaram muito no Brasil, principalmente entre as décadas de 1930 e 1970. Por que nesse período? Foi o período em que o país se industrializou e se urbanizou. E com isso, se agravaram os problemas ambientais. Olha só, vem comigo aqui no quadro, que eu vou mostrar para vocês a localização das principais paisagens físico-naturais do Brasil. Vem comigo. Olha eu aqui. Observe comigo aqui no quadro, vamos espacializar sobre o que nós estamos falando. Vamos localizar. Aqui nós temos um mapa do Brasil. Um mapa do IBGE, mostrando a vegetação, a cobertura vegetal atual no território brasileiro. Aqui embaixo nós temos as legendas, bem especificada, como faz o IBGE, e cada cor representa um tipo de cobertura vegetal. Podemos observar aqui no mapa atual, a floresta amazônica na cor verde. É importante dizer para vocês que a floresta amazônica, ela já perdeu mais de 15% da sua cobertura original, como nós vamos observar no próximo mapa. Mas o que cabe destaque nesse mapa aqui, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Essa parte vermelha é a área antropizada. O que isso quer dizer? É a área que está sendo ocupada pelo ser humano, ou pelas atividades econômicas, e já foi desmatada, já foi retirada a cobertura vegetal original. Podemos observar aqui, nessa parte amarela, o domínio do cerrado. Nós vimos que a caatinga está localizada aqui na região nordeste. E essas são as principais formações vegetais que sofrem com os problemas ambientais. Lembra que eu falei com vocês o período em que se agravou os problemas ambientais no Brasil? É isso que vai mostrar o nosso próximo mapa. No intervalo de 10 anos, olha quanta coisa aconteceu. Novamente aqui, o mapa do IBGE. A legenda está aqui ao lado. Aqui nós temos uma imagem de uma queimada na região amazônica. e esse mapa está mostrando a retração da vegetação nativa no período de 1950 a 1960, que foi justamente o período em que se intensificou a industrialização e a urbanização. Vamos comparar então esse mapa. Em 1950, olha aqui o mapa do Brasil, essa era a área da cobertura da floresta amazônica. Aqui era o cerrado na cor amarela, olha só, abrangia grande parte. E a área antropizada, que está em vermelho, ela se concentrava mais no litoral e algumas partes do interior, na região sudeste, por exemplo, na região sul, o norte, aqui acompanhando o rio Amazonas. Pois bem, a ocupação humana ainda não estava tão avançada como nós podemos observar agora na próxima imagem. Olha aqui. Olha como em 10 anos ocorreu uma retração da floresta amazônica, uma grande parcela, essa floresta foi desmatada, a área vermelha, a área antropizada, se estendeu de forma bastante elevada, o cerrado retraiu bastante também. Sabendo disso tudo, agora vamos falar sobre os principais problemas ambientais que afetam essas paisagens. Nós temos o desmatamento, que é o mais grave, as queimadas e o assoreamento. O desmatamento, ele também é o problema ambiental mais antigo do Brasil. O desmatamento, desde que o português chegou aqui, no processo de colonização, ele já era praticado através da exploração do pau-brasil. Aquela história que vocês já sabem bastante, já ouviram falar. O desmatamento, ele ocorre devido à expansão de madeireiras, que vão extrair a madeira como um recurso natural para a produção de inúmeros produtos. Ele também ocorre devido ao avanço da agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária, criação de gado. Precisam cada vez mais de pastagens, de espaço, e com isso vão avançando, desmatando, queimando também, para poder conquistar novas terras para o gado, para a produção agrícola. O desmatamento, assim como as queimadas, ele é muito prejudicial, pois ele afeta a biodiversidade, que é essa riqueza natural que eu falei com vocês, muito importante. Outro ponto, ocorre, ou pode ocorrer, um processo de desertificação, principalmente na Amazônia, pois, como sabemos, o solo da Amazônia não é um solo muito rico, é um solo raso, com uma pequena camada de húmus, porém, a floresta se auto-sustenta, ela se retroalimenta. Você vai dizer, mas professor, como assim? Aquela floresta é exuberante e o solo não é rico? Não, o solo não é tão fértil. Mas como a floresta é exuberante e ela produz, tem uma grande biodiversidade, e ela produz uma grande quantidade de matéria orgânica, ela mesmo se retroalimenta. Então, você tirou essa cobertura vegetal, esse solo vai ser exposto, a radiação solar diretamente vai ressecar e pode ocorrer o processo de desertificação, como pode ocorrer também no desmatamento da Caatinga e no desmatamento do Cerrado. Desertificação, erosão. A erosão é o transporte de sedimentos, pois não tem uma cobertura vegetal para segurar esse solo, esses sedimentos no lugar. Então, através da ação da água e do vento, esses sedimentos podem ser carregados para os rios e provocar outro problema, que é o assoreamento, que é quando o leite do rio se enche de sedimentos, podendo atrapalhar o custo do rio, gerar problemas de saúde e contaminação e inúmeros outros problemas. O garimpo também é uma atividade econômica que agride muito a natureza. como nós podemos observar na nossa imagem. Estamos vendo aí a atividade da mineração. A mineração ocorre o desmatamento e o solo é revolvido na busca de metais preciosos, de minerais, de tudo aquilo que possa gerar um valor. Então, como nós podemos observar, a mineração pode contaminar os leitos subterrâneos de água com o mercúrio, o metal pesado que é utilizado no processo de mineração. Pode contaminar uma infinidade de ecossistemas, inclusive trazer grandes malefícios para a saúde do ser humano. Então, como nós podemos resolver esses problemas? A ideia seria buscar um equilíbrio entre a produção econômica e a natureza. E isso pode ser feito através de um desenvolvimento sustentável, adotando medidas de sustentabilidade para tentar minimizar ao máximo esses problemas ambientais e o agravamento das consequências desses problemas, tanto no mundo como no Brasil. Porque o que ocorre aqui no Brasil afeta o mundo e o que ocorre no mundo afeta o Brasil. Vamos, então, agora, ao nosso desafio aí na sua tela com você. reflita a partir do que foi aprendido, como os problemas ambientais afetam a sua vida. Então, você vai pensar aí na sua casa sobre esses problemas ambientais que nós aprendemos aqui hoje e tente entender, tente pensar como é que ele pode influenciar na sua vida, no seu dia a dia ou até na sua saúde. Muito bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu vou ficando por aqui, você fique ligado, assista todas as aulas do Rio Educa na TV, eu te vejo na próxima.